Sindicato dos Trabalhadores Cegonheiros de Jacareí se reuniram com vereadores para tentar conciliação com a montadora chinesa Cherry. A EPEC abre inscrições para o vestibulinho 2019. E ainda, vereadores assinam um projeto que descreve as obras do CAF aqui na cidade. O Notícias de Jacareí começa agora! Olá! Representantes do Sindicato dos Transportadores de Veículos Automotores de Jacareí se reuniram com vereadores da Casa para falar sobre o cancelamento de contratos de prestação de serviços para o transporte de veículos da montadora Cherry. Acompanhe na reportagem. Representantes do Sindicato dos Transportadores de Veículos Automotores de Jacareí se reuniram com vereadores no auditório da Câmara Municipal para tratar do cancelamento de contratos de prestação de serviços para o transporte de veículos da montadora chinesa Cherry. A conversa aconteceu sem representantes da Transportes Gabartos, que é a atual prestadora de serviço de logística da Cherry, e de representantes da montadora. A reunião foi marcada pela Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico, presidida pelo vereador Valmir, do Parque Meia Lua, do DC, e composta pelos vereadores Juarez Araújo, do PSD, e Arildo Batista, do PT. Os sindicalistas afirmam que o cumprimento do contrato no dia 8 de outubro levou à demissão de 120 cegonheiros autônomos da cidade. E agora, eles querem diálogo com a transportadora. São 120 carreteiros associados ao sindicato, que hoje se encontram sem trabalho, com os caminhões e carretas financiados, que desde 2014 a gente acompanha a marca Cherry, e foi pedido para fazer investimentos. E assim, os trabalhadores estão todos desesperados, porque de uma hora para a outra foi trocado a empresa, que a gente prestava serviço, a gente ficava sem trabalho. E a gente espera que o poder público, o poder judiciário, não deixe uma marca só como a Cherry ser refém de uma só transportadora. Logo após esta conversa, os vereadores se reuniram com representantes da Transportes Gabardos na tentativa de firmar um acordo. A empresa comunicou que abrirá processo seletivo para novos contratos para motoristas e setoristas. Mas os associados do sindicato querem ser contratados como caminhoneiros, já que fizeram um investimento em seus veículos. Mas nós não chamamos de consenso nenhum a fazer até agora. Mas vamos continuar lutando para essa empresa que está na cidade de Jacarei também, ela poderá ter também funcionado da nossa cidade de Jacarei, porque eles também precisam de emprego. E olha só, personagens que fizeram história em Jacarei, agora estão em um aplicativo de celular. É isso mesmo, trata-se de um projeto da LIC, a Lei de Incentivo à Cultura, e que permite acessar biografias e fotos de 60 personalidades que viveram no município. Não entendeu muito bem? O Rodrigo Coberto conta para a gente. O Cemitério do Avariei, na região central de Jacarei, conta agora como um atrativo para aquelas pessoas que vão até lá visitar os parentes e os amigos que estão sepultados no local ou são curiosos pela história da cidade. Este pesquisador teve um projeto aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura e criou um sistema de acesso a biografias de 58 nomes conhecidos do município. É um projeto que já existe, parecido no Cemitério da Consolação em São Paulo. O Cemitério da Consolação é tão antigo quanto o Cemitério do Avariei. e lá é grande a quantidade de túmulos, de personagens históricos, tanto como obra de arte. A gente conheceu o Cemitério da Consolação e acabou tendo contato com a empresa, que se chama Memorial de São Paulo, que é a Cinco Solutions, e ela fez uma parceria com a gente para trazer a mesma tecnologia para cá. Figuras conhecidas de Jacareí, como o professor Mário Moraes, o jornalista Aparício Lorena e o ex-prefeito Antônio Nunes, agora podem estar nos celulares de qualquer pessoa. O projeto, com o nome Memória e História, desenvolveu o aplicativo, e por meio de um código como esse, grudados nas lápides e do site que aparece no seu vídeo, o usuário vai poder ver as fotos do homenageado, bem como conhecer um pouco de sua trajetória. É, foi difícil, né? Eu tive que passar um bom tempo aqui dentro do cemitério, olhando todas as ruas, todas as quadras, para localizar os personagens, para não ficar muito restritos na parte histórica, né? Como a gente pode ver depois, lá na Rua 1, e ali estão concentrados todos os nomes de ruas de Jacareí. Então, ali tem Carlos Porto, Lúcio Malta, Barão de Jacareí, Barão de Santa Branca. Eu tive que fazer, dividir ele por, dividir os personagens, assim, por categorias e contemplar pessoas que foram importantes para Jacareí, mesmo não sendo muito antigos. Esses olhos de gato que estão nas frentes dos túmulos, servem para facilitar o acesso das pessoas às informações. Fernando demorou algum tempo para juntar os materiais e disponibilizar o programa. Para ele, trazer de volta personagens tão marcantes de Jacareí é relevante para o conhecimento de qualquer jacareiense, apesar das dificuldades enfrentadas. Um pouco mais de dificuldade em algumas famílias, né? Não má vontade, mas dificuldade de ceder fotos, né? Porque o QR Code, ele contempla uma série de informações. Não só a parte biográfica, né? Mas você pode fazer a árvore genealógica do personagem e algumas famílias já têm uma certa dificuldade em fornecer esses dados. A proposta principal é tentar fazer do Campo da Saudade um ponto turístico para Jacareí. São cerca de 10 mil jazigos e 80 mil pessoas sepultadas ali. E Fernando tem a certeza de que isso já está acontecendo na cidade. O cemitério já está entrando no roteiro turístico, né? Em contato com o departamento de turismo aqui de Jacareí já foram levados os 800 folders que a gente já fez, já foi entregue a eles. Isso vai fazer parte do roteiro. A gente vai considerar como um museu a céu aberto. Muitas refeitorias ainda precisam ser feitas aqui no cemitério. Mas o pessoal está sendo bem colaborativo, tanto a administração pública, né? Com os próprios funcionários do cemitério. E não parou por aí. Uma parceria com uma empresa promoveu a limpeza de vários túmulos históricos e padronizou todos os latões de lixo espalhados pelo local. Um gesto de cidadania que combina bem com essa vontade de distribuir um pouco da história municipal por meio de pessoas que marcaram a cidade. A intenção, na parte histórica, as crianças, os adolescentes, eu sei que eles vão fazer excursões aqui dentro, já fazem, já têm acesso. Perceber que o nome de rua, o Lúcio Malta, foi realmente uma pessoa, o Cardo Esporto também foi uma pessoa, ele tem uma trajetória, ele nasceu, viveu e faleceu aqui em Jacareí. E vou mostrar aspectos nessa parte, para cada um. Legal o projeto, né? E a ETEC Cônigo José Bento, a escola agrícola aqui de Jacareí, está com inscrições abertas para o vestibulinho do ano que vem. E eu conversei com a diretora da instituição, que nos explica como se inscrever para os cursos técnicos. As inscrições para o vestibulinho da ETEC para o ano de 2019 já estão abertas. E atenção, elas vão até o dia 12 de novembro. Eu vou conversar agora, então, com a Tânia Moraes, que é diretora aqui da instituição. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Quais serão os cursos oferecidos? Olá, Daniela. Nós é que agradecemos a você, a TV Câmara, por estar aqui mais uma vez conosco na divulgação do processo do vestibulinho. Bom, nós estamos oferecendo para este primeiro semestre de 2019 os cursos na área do ETIM, que é Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio, no segmento de Agropecuária, Meio Ambiente, Administração e Química. Estas vagas são oferecidas para aqueles candidatos, alunos que estão cursando e encerrando o Ensino Fundamental, ingressando para o Ensino Médio. E oferecemos também para aqueles candidatos que já têm o Ensino Médio concluído ou estão cursando a segunda, terceira série do Ensino Médio para os cursos técnicos modulares noturno, na área redes de computadores e na área de logística. Oferecemos também no curso à distância, que é a modalidade à distância, semipresencial, onde o candidato, o aluno, assim, quando ele passar, obviamente que acreditamos que todos irão, né? Ele virá para a escola uma única vez na semana, que é as aulas aos sábados no período da manhã. Também é uma outra opção. Além dessa opção à distância, semipresencial, oferecemos também o curso totalmente online, onde o aluno não precisa vir para a escola. Ele estuda pela plataforma e lá nós oferecemos na área comércio, secretariado, guia de turismo e administração. E tem uma taxa para essas inscrições, Tânia? Tem sim. O valor da taxa é de 30 reais. O candidato deve se inscrever no site www.vestibulinhoetec.com.br seguir as orientações do manual, que é importantíssimo que o candidato leia, e lá ele preenche a ficha de inscrição e com essa ficha ele se dirige a qualquer rede bancária e efetua o pagamento da taxa de 30 reais. E já tem uma data prevista para essas provas? Já temos sim. O exame, que assim chamamos, vai acontecer no dia 16 de dezembro. Tá certo, Tânia. Muito obrigada pelas informações. Reforçando, as inscrições podem ser efetuadas apenas de forma online, pelo site www.vestibulinhoetec.com.br até o dia 12 de novembro, às 3 horas da tarde. Daniela Santos para a TV Câmara Jacareí, a TV Pública da Cidade. Tá aí. E no próximo bloco, confira o que rolou na primeira edição da Feira Literária em Jacareí. Fique com a gente. Voltamos já. Fique com a gente.